Vá entre eu e você Nada há que seja encoberto Seu amor é claro Como o sol e todas as estrelas E todas as estrelas Cada dia e cada momento Vem de você, Senhor Ah, eu sei que o seu amor será Vá eternamente grande Seu amor é claro Como o sol e todas as estrelas E todas as estrelas Cada dia e cada momento Vem de você, Senhor Vem de você 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 Vem de você